Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar Somente eu e você Eu já tenho A menina se derrara Primeiro toma já que depois a gente na barra Então eu tenho os dados de um só Amigo filha, amigando, amigando e me confira Amigo filha, amigando, amigando e me confira Amigo filha, amigando e me confira Descubra, amigando e me confira Amigando e me confira Bújulo 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 Mala puta, mala puta. Mala puta, mala puta. Mala puta, mala puta. Eu já tenho a igreja que é você. Se quiser casar eu passo. Vamos contar de amar só não teve você. I take the time to cuddle my bunny. I know where to make the girl go crazy. When you treat her like your number one thing. You think you wanna try? I think I say that there's that invitation to kiss my ass goodbye. Se inscreva no canal e ative o sininho. Música I'm gonna buy two, three times and make sure all your chances go I've been away for a reason, no reason Baby won't you come my way Got something I want to say Can I keep you on my way I'm here, I'm here Não sabe o que intervino Ven papi, ven que te tenho uma coisa E dá-lhe um carinho para que esteja de cita Tu lenda o que ela precisa Dá-me duro, duro com a grita O número 1 se foi com 2 Em 4 de la frente, em 4 la partiu Para mim 5 mojones Lo que diga la rei Se la ficha, el tranq, el 2B6 Nos vimos al garete Hasta las 7 Pero si da las 8 Recogelo motete The affliction of the feeling Is he wanting more Cause I may be bad But I'm perfectly good It's in the air I don't care I love the sun Dix and stones may break My bones But chains and whips Excite me Come on Come on Come on I like it Come on 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 Tinta à base de poéson, paradise I'm addicted to you Don't you know that you're toxic? No, 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 no I love what you're trying Don't you know that I'm toxic My shadow, you swayed When I'm in, 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 in Head, shoulders, knees and toes 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 Turn around and bump Turn around and bump Leave open and bump Move pups I love it O que é isso? 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 O que é isso?